E aí pessoal, vocês viram aí que eu quase cheguei lá na 200, só que eu morri, hoje eu não tô muito na festa, até onde eu vou chegar, se eu conseguir chegar lá de novo também, tô começando aqui mais um vídeo, já na 60 já, aí começa a vir bicho, eu vou ficar mais quieto aí, quando vim, quando começar a vir bicho eu vou ficar, é, agora eu vou ficar um pouco quietinho aqui, nessas partes aí, só vão, só vão também, só vão também, Um que vão, vamos ver como é que vai ser aqui, é, agora a partir da função, azeite, fica um inferno no lugar, é, da mais que eu vou ter que usar a lanterra, ficar se correndo 10 vezes, é, tá na lanterra, Ainda não veio ainda, ainda não, Vamos ver, eu acho que eu vou chegar até a 90 por aí, ou a 220 por aí, eu não sei se eu vou chegar até 200 de novo, é, será que vai vir bicho se eu abrir a porta? E tá vindo, primeiro a 60, primeiro a 60, é, eu passei no primeiro a 60, vamos ver daqui pra frente, até onde eu vou, Eu sei que eu vou ter que ficar balançando essa lanterna aqui, 10 vezes, é, é, vou ficar um pouco quieto aqui, pra mim, conseguir passar aqui, É, ficar quieto aqui, É, fica quieto aqui, Vou falar só quando eu vim de eixo, ok? Segundo a 60, Bom, segundo a 60 agora, Passei do segundo a 60, graças a deus também, É, Vamos ver agora até onde eu vou, Oitente, Com licença, com licença, 151 w2, com licença, e aí, e aí, E aí, a, Fica quieto, fica quieto Fica quieto É, acho que tem quase 3 que eu to mais dano para 90, daqui a pouco Quer ver? Fica quieto Fica quieto Desceram a 60 Aê Tá saindo 3 a 60 agora 3 a 60 Sim É vamo que vamo, vamo que vamo, vamo também Vamo ver como é que vai ser Aê Desafiando a passar das portas Acho que não vou chegar nas até eu não vou chegar aonde enquanto esse aqui é bem difícil eu só cheguei longe porque eu tinha lanternas já que não tem antes só tenho uma lanterna verde só então acho que vai ser mais difícil é um que vamos amar aqui falei que ia chegar na senha e cheguei na senha agora ah Ah, não veio o bicho ainda. Estou até cinco agora. Quatro a sessenta Primeiro a noventa Quatro a sessenta Primeiro a noventa É Não veio o bicho ainda Não veio o bicho ainda É Dez vezes só com a lanterna É, cheguei até a 133 É, eu acho que eu vou chegar A 120, será? É, eu acho que eu vou chegar É, eu acho que eu vou chegar É, chegamos na 120 agora É, eu acho que eu vou chegar Ai, 2 a 90 agora, 2 a 90 Ainda bem que escondi aí Senão eu vou tomar dano pra esse a 90 aí Cheguei a 136 agora E o primeiro a 120 agora Finalmente veio a 120 agora Até agora, 4 a 70, 2 a 90 e 1 a 120 É, vem o a 120 agora Só vamo, só vamo, só vamo Só vamo, só vamo Ae, a 90 eu consegui passar a renda É, consegui pagar os movimentos bem na hora do a 90 É, que você chega o a 90 agora Escolharam até 10 vezes É, é E aí Segura E aí E aí E aí 155 agora é até que eu cheguei na 155 aí 266 agora 4 a 90 agora é é dessa vez dessa vez agora tem 4 a 60 4 a 90 e 2 e 1 a 50 é agora consegui passar de mais uma 90 graças a deus oi oi vocês 60 agora oi 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 E aí 5 a 60, 5 a 60, 5 a 90, passei também, passei, ah, é, consegui passar de novo do a 60 agora, graças a Deus, também, sim, é, só vão, só vão, só vão também, sim, vamos ver como é que vai ser aqui, é, eu, estou quase chegando na a 150 pela segunda vez, aqui, não sei se vou chegar até a 200, ou se vou morrer no finalzinho de novo, é, ou se eu vou achar a saída, pior que eu vou ter que chacoalhar na tarde da hora, é, chacoalhar de novo, oh, E aí 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 O que é isso? 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 190, bola! Jazeu, falta pouco para 200 agora A120, 4 A120 agora É, um que vão, um que vão Um que vão também, sim, é 191 agora 192 Quinto A120 agora Vamos passar desse A120 também Vamos ver se vai voltar de novo É, eu acho que, eu acho que essa parte daqui É um pouco mais tranquilo que aquelas outras que eu joguei também É, parece que os bichos estão demorando mais para vir também Eu não acreditei que eu consegui passar sem aquela, sem ter aquela lanterna também Ainda mais que eu só tinha essa lanterna aqui também 6,25 agora 6,26 É, salvamos, salvamos 8,26. 100,36 Oito agora. Vocês estão ouvindo Rob, são quase duzentos. É, será que estou escutando bagulho de saída? Dessa vez cheguei na duzentos sem tomar um hit aqui. Vamos ver se finalmente há saída. Pelo amor de Deus. Vamos ver, vamos ver. Nada, nada de saída ainda. Sacoalhar mais a lanterna. Será que vou morrer no finalzinho ou será que vou deixar a saída? Vamos ver, vamos ver, vamos ver. Pegou a nada. É, ainda bem que tem a Mari perto. É. Vamos ver, vamos ver. Dizendo quatro. Eu já passei. Cheguei até a zendo certo que a vez morri pra noventa. Não achei saída. Nessa fase agora, vamos ver agora. Agora, vamos ver, vamos ver agora. Duzentos e sete foi a saca. Eu paguei da última vez aí. Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver. Dá nada de saída ainda. Um V está na duzentos e oito. Um V está na duzentos e nove. Um V está na duzentos e nove. E aí, beleza. A ainda. A 120 ainda. Vamos passar,ista de a 120. De novo. Parece estar vindo mais a 120 do que a 90 agora. A do Z10 tem que estar algum lugar. Tem que estar o lugar. tem que estar em algum lugar, 2x11 vamos ver, acho que está na 2x11 ou 2x12 é, acho que posso estar na 2x12, por aí não está também e agora é, armário perto, ainda bem que tem armário perto aqui. E aí tem que comprar alguma parede quebrada aqui a gente 15 será que tá na 216 27 ou sair da 216 ai nada ainda ae 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 finalmente 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 agora sim finalmente finalmente passei da ousa agora ufa agora sim agora sim até que sim até que sim eu consegui passar da ousa agora é agora e ter conquista do do back for a crack agora sim agora sim agora sim ufa é sim agora sim finalmente finalmente agora eu duvidei que chegar tão longe assim eu consegui chegar ainda é só vão só vão é finalmente finalmente agora é depois de muito muito sofrimento é assim é é agora sim finalmente passamos da ousa agora é sim agora sim vamos voltar para o hotel também é só vão só vão só vão também é é conseguimos passar agora da salas agora sim é é só vão só vão só vão é ae agora sim agora sim finalmente finalmente é até que fim conseguimos conseguimos a conquista agora da salas é agora eu vou deixar o bicho me matar aqui no hotel também é agora já tem os jogadores já também vou deixar o hout pegar eu é que eu só fui jogar meu para uma conquista agora e aí é vou deixar o hout pegar aqui é e graças a deus conseguimos conseguir uma conquista no hotel agora no ron é é deixei o ralto pegar aqui porque eu fui jogar só para conquista mesmo é e eu fui jogar só para conquista mesmo vamos voltar para um lobby aqui para ver que que quem liberou aqui no lobby é é vamos ver vamos ver vamos ver vamos ver vamos ver aqui vamos ver qual música dois apareceu aqui ae top wise tem e um fomore é agora posso jogar com esse música dois agora nós para deixar o jogo mais difícil agora a próxima conquista é o nosso faz de casa onde eu espero que tenha 50 por cento de modificadores aí então obrigado por assistir o vídeo espero que vocês tenham gostado sim é uma boa um abraço para mim também se quiser ver uma parte que eu já gravei também aquela parte que eu crucifiquei o lanche eu crucifiquei o lanche antes de eu jogar esse aqui tá aí na descrição também se quiser também se quiser também se quiser também se quiser também venha uma parte que eu morri após o exército também se quiser eu inspirei contato também então obrigado por assistir falou e fui e aí